Oi gente, tudo bom com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje eu vou tá organizando aqui as roupinhas do Luiz aqui na cômoda. O Daniel já montou aqui a cômoda, aí agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Deu um pouquinho de trabalho, mas ainda bem que tem um manual, né, aí. Mas deu certo, vou mostrar aqui pra vocês como é que ela ficou montada. Ela ficou assim, assim. Vou abrir ela aqui pra vocês, ó. Bastante espaçosa por dentro também. São quatro gavetas. E ela ficou assim montada, ficou bem bonita. Aí eu vou tá tirando as roupinhas dele daqui, ó. E vou tá guardando aqui dentro, né. Aí, mas isso eu vou organizar com vocês só depois, porque eu ainda vou almoçar, porque eu ainda não almocei, já é 12 horas e eu ainda não almocei. É, mas tá assim, né. Eu vou organizar tudo pra ficar tudo bem organizadinho. As roupinhas dele, tudo bonitinho. Aqui foi as roupinhas que ele ganhou, ó. Que eu já lavei também todas. Eu lavei e estendi aqui. É, na verdade eu estendi lá na areazinha ali fora, né. Aí depois eu fui, trouxe elas pra cá estendi elas tudo aqui, ó. Aqui dentro do quarto dele. Eu sempre gosto de deixa de fazer uns varalzinhos assim, ó. Pra mim tá colocando a roupinha dele quando não enxuga direito lá fora, né. Aí quando não enxuga direito lá fora, aí quando começa a chover, quando começa a fechar o tempo pra chuva, aí eu sempre trago e coloco aqui, ó. No varalzinho aqui dentro do quarto dele. Mas tá assim, mais ou menos. Não tá muito desorganizado, não. Ainda tá aquela baguncinha ali. Mas tá assim, eu vou organizar depois tudinho. Pra ficar tudo bem organizadinho aqui dentro do quarto dele. Aí esse, esses temas, esses adesivozinhos aqui que tá na parede, ó. Que depois eu vou mostrar ele pra vocês. É, foi num papel de parede que veio que eu comprei o papel de parede do tema da fazendinha. Aí veio dois em um. Veio dois papéis de parede em um. Aí o outro que veio é de recortar, né, os adesivozinhos pra colocar na parede. Aí eu recortei e coloquei aí, ó. Aí já é quatro e meia da tarde. E agora eu vou começar a organizar aqui com vocês. Porque eu tava organizando também ali outras coisas aqui em casa, né. Então, aí eu vou começar a organizar aqui agora aqui com vocês. Eu vou começar a organizar aqui com vocês. E agora eu vou começar a organizar aqui com vocês. E agora eu vou começar a organizar aqui com vocês. E agora eu vou começar a organizar aqui com vocês. E agora eu vou começar a organizar aqui com vocês. Com vocês. E aí, ó. Veio uma organizada aqui, ó. Que eu sou um pouquinho, a roupa de utilizado aqui em casa. Aqui ó Aí nessa outra gaveta aqui Eu vou organizar essa roupa Essa roupa que tem mais melhor assim pra sair Eu vou organizar essa roupa Eu vou organizar essa roupa Eu vou organizar essa roupa Terminei Agora eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que ficou a organização Ó, aqui ficou As roupinhas de usar em casa Aqui tem blusinha dele As blusas Aqui tem uma camisetinha de manga comprida Aqui tem mais outra Aqui tem um macacãozinho Aqui tá as outras Aqui é Essas roupinhas aqui é de usar em casa E algumas também Tipo assim, se a gente for sair daqui pra um lugar assim pertinho Aí o visto nele também Dá de usar Aí aqui ficou calça Essas calças assim, ó Aqui também Aqui também Aqui também Aqui é as roupinhas de sair, né Essas daqui Tá um pouquinho amassada Mas ficou assim Aqui só é blusa Aqui é short Aqui ficou mais moletomzinho Mais brusa Esse short Aqui desse paninho Aqui também Aí aqui ficou Calça jeans Né E aqui as fraldas Aí aqui em cima Ficou um Essa botinha Ficou um sapatinho Tá faltando mais uma botinha Mas olha que ele tá calçado E aqui Ficou os produtinhos Que eu uso nele, né O condicionadorzinho, ó Já tá acabando Tem que comprar mais Aí tem essa daqui E só Só é isso mesmo Mas ficou assim Ficou muito bom Tchau Se inscreva no canal 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 Luiz, eu já estou indo, mãe Já estou indo já Mas está assim, minha partilharia de planta Não está tão bonita, não está tão feia, principalmente essa daqui, olha, eu vou levar essa daqui E lá pra dentro de mim, lá pra dentro de casa também mesmo, só para mostrar para vocês, para vocês ver como é que está aqui. Não, pode ser não. Nós já estamos voltando. Nosso passeio foi bem rápido. Né, Luiz? Vou passar aqui para o departamento da cerca. Luz. 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 Oh Louie is like a hen. Vou mostrar aqui pra vocês, gente. Olha o que aconteceu com a minha torneira. Quebrou, tava lavando as vasilhas. Comecei a enxaguar as vasilhas aqui, aí liguei ela. Na hora que eu fui ligar ela, ela foi quebrou onde quebrou. Eu vou mandar o Daniel depois colar aqui com cola tech bond pra ver se vai segurar, né? Olha, mas tá aí quebrada. Tô colocando fogo agora aqui, gente, num lixo que tava bem aqui em cima dessa fossa aqui. Peguei outro de lá dentro do banheiro também, ó. Pra já ir queimando, né? Os lixos. Tinha aqui também no quintal alguns papelão. Acabou de chegar, tá ali tirando um negocinho ali que ficou no cano, que era da torneira, né? Mas ele disse que a cola tech bond não vai segurar ali, não. Aí vai ter que ser outra torneirinha mesmo. Aí nós vamos dar um jeito de colocar outra torneirinha aí, né? O Daniel conseguiu tirar. Isso aí é o da torneira, né? O pedaço também. O pedaço. Esquetei com o isqueiro. O que é que é que é? O que é que é? Vamos lá, outra. Tão bonitinha a torneira. Usamos tão pouco tempo ela aí, já quebrou. Infelizmente, né? Bonita. Agora eu vou ter que te guardar. E ali nós vamos ter que colocar outra ali, né? Ter que arrumar uma por aí pra poder colocar aí, que aqui em casa também não tem torneira, não. A única torneira que tinha era aquela ali que quebrou. Oi. Saindo aqui fora, gente. Vou mostrar pra vocês aqui a torneira. Teve jeito, viu? Graças a Deus que teve jeito. Ainda tinha sobrado um pouquinho de rosca aqui, ó. Aí o Daniel foi e enroscou aqui nesse cano aqui, ó. E foi e amarrou com essa liga aqui, ó. Viu? Prestou. Olha aí, ó. Só o filé. Pronto. Tenho minha torneirinha agora aqui de volta. Deixa eu ligar aqui o flash pra vocês verem. Ó. Gambiarra aqui que o Danielzão fez. Só o filé, hein? E por aqui já tá, ó. De noite. Vou mostrar os pintinhos aqui pra vocês. Pra vocês verem como é que eles ficam animados. Aqui dentro desse... Aqui dentro. Ó. Todo mundo animado, né? Ó. Quando eu venho pra cá, eles correm tudo pra cá. Olha. É muito fofinho, gente. Esses pintinhos. É tão bom da gente criar eles. A gente tem que criar eles assim, ó. Não pode... Não pode criar eles soltos assim em quintal, não. Só quando ele estiver mais maior que a gente vai soltar ele. Aqui no quintal. Mas a gente comprou mesmo ele. Mas é, foi pra abate mesmo. Pra criar aqui dentro. Aí quando estiver no ponto, a gente vai... Fazer os abates de dois. Que eles vão crescer, né? Mas tá aí. É muito fofo esses pintinhos. Muito bonzinho também da gente estar cuidando dele, olha. Todo mundo animado aqui dentro. Que essa luzinha tem que ficar assim ligada a noite toda. Porque eles tem que comer e beber a noite toda. Beber água. Olha. Como é que estão. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e seu comentário. E gente, eu só não tô... Eu só tô demorando um pouquinho aqui pra responder vocês. Porque eu não tenho internet aqui em casa, viu? Eu uso a internet lá da casa da minha sogra. Pra eu não poder postar meus vídeos. Só pra editar e fazer capa. Porque eu faço isso aqui em casa mesmo. E tem alguns... E tem vez que eu tenho que fazer capa também lá em cima. Por conta do aplicativo que eu uso. Tem umas edições que não abre tudo, né? Mas se vocês comentarem aí eu demorar em responder. É porque eu não tô na internet em casa. Mas sempre quando eu chego na internet, eu respondo vocês, viu? Mas não se esqueça de deixar aí o comentário de vocês. Que é muito importante aqui pro canal, viu? Tchau e até o próximo vídeo.